Something more than love, something I can feel, I want to suck your blood Dream by heart Como é que é malta do Youtube, daqui é Alex Teixeira para mais um vídeo E desta vez Football Manager 2017 no canal Vamos jogar contra o Marítimo no Dragão Para o campeonato Vai jogar Timorna Vidmeira, porque o Diogo Daló está assim um bocado pouco cansado Já está valendo a 150 mil O gajo é bom jogador, 18 anos, olhem para estas estatísticas Depois, Toprak e Filipe Deixa-me ver que idade tem que Toprak para aí, 29 já, não? 28 E o Filipe, 28 também 13 milhões e meio, e o Toprak está a valer? 15 e meio, ok Depois, Douglas Santos No meio, Emmercana Santiago e Oliver Então Oliver Depois Depois, depois, na direita Macedo Na esquerda Lozano Na frente, Lukaku O Lukaku, quanto é que tem da resistência? Pá 14, mesmo assim Chegar assim ao final do jogo todo estourado Otávio Sergio Oliveira André Ruben Neves Queiroz E Teles Ok, siga Vamos jogar aqui Contra o Marítimo Temos de ganhar Para manter a mesma distância sobre o Benfica Não podemos perder pontos O Benfica que já ganhou Neste momento estamos a 5 Mas se ganhar ficamos a 2 E é isso que interessa Estamos a jogar em casa E portanto eu quero acreditar Que não vamos perder pontos Não é? Porque perder pontos contra o Marítimo Em casa agora era muito mal Agora e em qualquer altura Mas agora era péssimo Ficávamos a 4 pontos E era terrível isso Olha o olho Grande corte ali De Ruben Macedo Grande corte Atenção Recupera Santiago Deixa para o Oliver Oliver para o Lozano Lozano joga o Lukaku Lukaku para o Oliver Oliver para Santiago Santiago deixa em Oliver Oliver para o Lozano Lozano deixa em Lukaku Gol do Porto Lukaku volta aos golos 13º golo na época Início full grande Para o Porto 1-0 8 minutos Vamos lá Vamos lá Porto Vamos lá Vitor Bruno Rodrigo Senna Brito Gol Gazariana Fazer o empate Para o Marítimo Vidmer lança a bola Toprak Lukaku Acho que há Cibar Santiago Mal passo Gazariana recuperar Olha o Marítimo na frente Walter Falhou Vamos lá Brito Falta de Vidmer Foda-se Carago Para que é que este gajo Faz tanta falta Vitor Bruno Edgar Costa Casariana Edgar Costa Tirem a bola daí Caralho Tirem a bola daí Palhaços de merda Foda-se Foda-se Flip a fazer uma péssima prestação Vamos lá Vidmer Ruben 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 Cruzou Chuta Bolo Lozano Lá dentro Onde dói Vamos lá Carago Fogo Empatados Vamos empatados Para a segunda parte Vamos lá Carago Lukaku Emmercana Oliver Lukaku Lozano Santiago Grande Passa aqui para Ruben Macedo Tem a bola Deixa para Vidmer Mal passa Aqui Recupera Emmercana Deixa para Macedo Não consegue cruzar 50 minutos 2x2 No dragão São aqui a recuperar Oliver Deixa para Lozano Lozano nem Santiago Santiago para Oliver Viratudo é para Lozano Pode cruzar Já passou Cruzou Lukaku Já lá mora Lukaku 3x2 Para o Futebol Clube do Porto Está suado Muito suado Vai haver segundo amarelo Foda-se Nós a precisarmos de um Para manter o jogo Assim é complicado 65 minutos 3x2 Estamos a jogar com mais um Ainda por cima Mas é durante pouco tempo Aí Eu não convoquei De aula Vou ter que pôr o Tails Vou ter que pôr o Tails Vamos lá Vamos lá Equipa Aguentem-se Vou tirar o Lukaku Vou pôr o Rui Pedro Vamos lá Era lindo O Rui Pedro Entrar e fazer gol Era muito bom Era muito bom 85 minutos Está suada A vitória Ui ui Gotardi Tira Anda Rui Pedro Joga 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 a bola Isso Lozano Lozano deixa para Rui Pedro Rui Pedro pode vir ao jogo Não quer fazer tudo sozinho Remata de longe Defende Gotardi Gotardi vai ajustar Acaba 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 Ui não Ui ui Chuta Chuta longe Chuta longe Rubanebes Isso Bem Ganhamos Malta Sofrido Mas ganhamos Vamos no próximo jogo Até já Malta Vamos nós Malta Vamos jogar contra o Marítimo No Estádio dos Barreiros Já sabem que é para a Taça de Portugal E portanto vamos jogar com outra equipa José Sá Na direita O Daló Na centrais Queiroz E Diego Reias Na esquerda Teles Depois Rui Pires E Oliver Estou de jogo avançado A apoiar Depois Ruben Macedo Madi Ketá E Pedro e Lukaku Pronto Suplentes Otávio Sérgio Oliveira André André Can Vidmer Santos E Toprak Siga Para o campo Tentar ganhar o jogo Jogar contra o Marítimo É para a Taça de Portugal É uma Taça Como vocês estão fartinhos De saber que eu quero ganhar E portanto Quero acreditar Que Vamos conseguir Ganhar Apesar do Marítimo Nos ter feito A vida negra No jogo passado Mesmo assim Ganhamos em casa Aqui acredito Que vai ser um bocadinho Mais complicado Mas quero acreditar Que vamos ganhar A mesma É de Eberbeza Já faz falta Sobre o Lukaku Teles Lança longo Aí está a Keta Ui Recupera Diego Reias Juta a bola longa Lukaku ganha de cabeça Rui Pedro Ruben Macedo Defende Fogo Atenção Teles outra vez Deixa para Oliver Teles Cruzou Aparece Gotardi a defender Gotardi Deixa a bola para Eberbeza Gazzariana Alex Soares Joga na esquerda Para Brito Gazzariana Joga nas costas Walter Grande corte ali Quem foi Quem foi Quem foi Queiroz Teles Chuta longo Recupera Lukaku Grande corte ali Do Queiroz Sim senhor Teles outra vez Com a bola Deixa para Oliver Joga com Keta Keta para Rui Pires Rui Pedro Não chega a bola A Ruben Macedo E atenção agora a Walter Walter tem a bola Perdeu Recupera Gazzariana Walter Walter com a bola Grande José Sá Impedir o golo Da sua antiga equipa Góis Gazzariana Alex Soares Vou baixar um bocadinho A linha defensiva Gotardi Corta Defesa Teles Oliver Keta Grande passo para Lukaku Lukaku cruza Não apareceu Recupera Oliver Deixa para Ruben Macedo Cruzou Não confusou Na meia área Corta Edgar Costa Lá para a frente Recupera Diego Reias Deixa para Teles Tenta o passo Mas é breve Essa cortar Quarenta e três minutos E o Marítimo está empatado Com o Porto Para a Taça de Portugal No Estádio dos Barreiros Vamos lá ver como é que corre A segunda parte Malta Já mandei recuar A linha defensiva Até porque eles estavam A jogar muito Nas nossas costas E assim já nos jogam Brito Gazzariana Alex Soares Gazzariana Gazzariana Ainda com a bola Este gajo é perigoso Manos Verbeça Walter Gazzariana Ao lado Atenção ao canto Edgar Costa E corta Atenção aqui Oliver vai na frente Tenta deixar para Rui Pedro E conseguiu Rui Pedro joga na meia Mas perde para Tobias Figueiredo João Góes João Góes leva a bola Chuta longo Está lá o fez Ateles Oliver Queta Queta joga na frente É para Lukaku Lukaku joga com Queta Queta deixa para o meio Para Oliver Oliver jogar na esquerda Para Ateles cruzar Cortou Lukaku Rui Pedro golo Golaço do Porto É Rui Pedro Que mete lá dentro A passe de Lukaku Lukaku na cabeça No meio da grande área A ganhar de cabeça Muito importante este lance Ação Teles Lança longo É para Queta Queta perdeu para João Góes João Góes leva para Gazzariana Gazzariana deixa para Brito Brito para Walter Walter perdeu Recupera Rui Pedro Faz a finta Já conseguiu Vai na ala direita Vai cruzar Passou Deixou no meio Para Oliver Oliver pode deixar na esquerda Deixa para Ateles cruzar E golo De Ruben Macedo 2-0 Quinto golo Na época De Ruben Macedo 2-0 para o Porto Na Taça de Portugal E pode assim Carimbar a passagem Para a próxima fase Com este golaço Do Ruben Macedo Grande jogada Ali de Oliver Um grande passo De Oliver Vamos ter que fazer ali Uma substituição Que o Coisa já não aguenta mais O Lukaku já não aguenta mais O Lukaku já não aguenta mais Tadinho O Lukaku já não Já está a dar o abafe Vamos jogar com um média ofensiva A apoiar Talvez Ou a atacar A atacar Assim E sai o Alex Telles E entra o Douglas Santos Também E sai o Oliver E entra o Emmercan Pronto Está bom assim Lukaku ainda com a bola E vai ele Deixa para Rui Pires Rui Pires para Ruben Macedo Deixa para Queta Queta pode cruzar Entrou Lukaku Falhou Lukaku Falhou Já está cansado Já não aguenta mais Já vai sair Vai ficar Rui Pedro Sozinho na frente do ataque Atenção Olha aqui Edgar Costa com a bola Tem a bola Perdeu Otávio Rui Pedro Golo 3 a 0 para o Porto Quinto golo De Rui Pedro 85 minutos E o Porto ganha por 3 a 0 Tobias Figueiredo Vítor Bruno Vítor Bruno chuta na frente É para Válter Válter cruza E grande aqui José Sá A defender José Sá A manter a baliza do Porto Inviolável 89 minutos Vai acabar a segunda parte Vítor Bruno cruzar Corta E grande defesa Aqui de José Sá Imparável este senhor Na baliza hoje Chutou para a frente E acabou Porto passa para a próxima fase Da Taça do Portugal E que grande jogo aqui Maltinha Vemo-nos no próximo jogo Até já E bem maltinha Chegamos ao jogo Que toda a gente queria ver Vamos jogar contra o Benfica Vamos jogar contra o Benfica E portanto para o campeonato É na luz E precisamos de ganhar Para ficarmos em primeiro lugar Portanto é o jogo Que decide o primeiro lugar E talvez um dos jogos Que vai decidir o título Portanto na direita Vidmer Depois Toprak e Felipe Na esquerda Douglas Santos No meio Emmercana Vai jogar também André André E Sérgio Oliveira Depois Ruben Macedo Na direita Na esquerda Lozano E na frente Romelu Lukaku Como não poderia deixar de ser Rui Pedro Otávio Oliver Rui Pires Teles Diogo Queiroz E Dalo São suplentes Vamos lá É na luz Temos de ganhar É um jogo complicado Mas nós temos de ganhar Ou pelo menos não perder Mas o meu objetivo É sempre ganhar Eu gostava de conseguir aqui Uma grande vitória Eles têm a mesma equipa Que o ano passado Até aqui Só mudou ali o Ziek De resto é a mesma equipa Do ano passado Ou grande parte Da equipa dos titulares Do ano passado Vamos lá Na luz Eles têm o Lohra Blanc Como treinador O Rui Vitória Foi despedido Da época passada Vamos lá Já passou um minuto Na luz E o jogo está empatado Começou agora mesmo Uma batalha Pelo primeiro lugar E está Atenção Livres E ficou Vítes Gol Foda-se Dá-se Sempre golo Livres Victor Lindelof A fazer O seu trabalho E a dar A vantagem Ao Benfica E o Porto está A perder o jogo Pode ser a sua Primeira derrota No campeonato 28 minutos Pronto Vai haver a segunda amarela Oh Foda-se Sério Vítemeira Para quê Expliquem-me Porquê que ele aos 33 minutos Vai haver a segunda amarela Oh Foda-se Isto é mesmo É mesmo De filha da potice É mesmo De filha da potice Deve comer merda As colheres Deve comer merda As colheres Vou-lhe tirar Uma semana De salários Estou-me a cagar Estou-me a cagar O gajo é burro E come merda As colheres O gajo é burro E come merda As colheres Manos Foda-se Nelson Semedo Feija Nelson Semedo Ui Jesus Zivkovic Grande Orne Bem Orne Chuta a bola Lá para a frente Não chega Recupera André 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 Leva a bola Deixa para Sergio Oliveira Joga na frente Para Oliver Oliver para Daló Daló no meio Para Oliver Oliver pode jogar Tudo na esquerda Não quer fazer Tudo sozinho Deixa para Lukaku Gol 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 Golaço Do Lukaku Carago Chupa lá dentro Golaço Grande Grande golo Do Lukaku Carago Grande golo Grande golo Atenção Oliver Oliver deixa para Diogo Daló Diogo Daló Deixa no meio Parcês Oliver 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 para Douglas Santos Cruzou Aparece o golo Lukaku Toma lá Morangos Lukaku 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 Grande cruzamento E Lukaku Ui Quase que não Olha Grande golo Bem carago Muito bem Aqui Muito bem Aqui Vamos lá É mercano André André Tom Amerto Praca Calma Calma Porto Calma Calma Porto Agora Vamos jogar com calma Como nós sabemos jogar E a vitória é nossa Vamos lá Vamos lá 60 minutos Estamos a jogar bem Estamos com menos 1 Ainda por cima Tenho que trocar o emmercano Que está cansado E a última substituição Que eu posso fazer Vai lá Porto Vamos lá Carago O emmercano estava todo estourado Malta Tive que sair Estamos a jogar com menos 1 E a ganhar Malta Por um golo Pode ser aqui um ponto de viragem No No Ui 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 Grande corte Ui 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 Sálvio 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 Merda Está no jogo Não é merecido Nós com menos 1 Ai não 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 é merecido Não é merecido Foda-se Resultado injusto Resultado injusto Que resultado injusto Manos Foda-se Fomos muito superiores Anda Acabou Perdemos o jogo Perdemos o que eu queria fazer Que era ganhar o campeonato Sem vitórias Sem derrotas Muito à custa do vidmeiro Primeiro Mas é um jogo É um jogo duro Quero lá saber Ah foi injusto Foi injusto O caralho Injusto foi tu teres feito essa merda O que é que ele deu? Ah bem Arrependo-me das minhas ações E embora continue a achar Que a multa foi injusta Posso pelo menos compreender Por que aconteceu Considere as minhas últimas Estas minhas As minhas últimas declarações Põe não Bem malta Espero que tenham gostado Eu sei que muitos Benficistas que veem Os meus vídeos Devem ter adorado esta parte Mas eu não sou batuteiro Podem ver que eu estou A gravar o jogo Espero que tenham gostado Não se esqueçam de comentar Subscrever e partilhar E acima de tudo Não se esqueçam que isto sem vocês Não tem graça nenhuma A continuação Obrigado por terem assistido E fiquem bem